Residencial das Palmeiras, pra você que quer fugir de São Paulo, mas não quer ir muito longe. Perfeitamente. Apenas 30 minutos pelas vias em Anguera ou Bandeirantes, você já tá em Jundiaí. Olha, Jundiaí, uma cidade que tem infraestrutura de cidade grande, mas é pequena. É isso. Pequena, média. É uma cidade que já tem uma boa infraestrutura, mas tem a tranquilidade no interior e o conforto que toda a família precisa. A 30 minutos de São Paulo, olha, a construtora é a G7, tá há 18 anos no mercado, entregou mais de 2 mil apartamentos. Tem uma casa decorada pra você conhecer, não é isso? Com certeza. E dessa vez são casas. Exato, é o nosso primeiro condomínio fechado de casas. Nós temos muita experiência com apartamentos, mas agora partimos pra condomínio fechado de casas, pra atender esse público de São Paulo que quer ir pro interior e morar em residência. Cansou de morar num apartamento aqui? Olha, casas com 3 dormitórios, suíte, closet, 124 metros quadrados, com telefone, quintal com churrasqueira, 2 vagas e o acabamento. Primeira linha, azulejo decorado até o teto, piso cerâmico, vale a pena conferir a casa decorada. Tem a casa decorada, azulejo até o teto, piso cerâmico. Você quer mais? O condomínio é fechado, com tranquilidade e segurança, com piscinas, churrasqueiras, quadra poliesportiva, certo? Com certeza. Pode preparar o quarto porque o cunhadão vai visitar no fim de semana. Com certeza, não vai? Por aí. Chega aqui bater uma bolinha, junte aí 30 minutos, a família tá do lado. Fique tranquilo, olha. Inclusive, se você trabalha aqui em São Paulo, você vem rapidinho, desce pela Bandeirantes, pela Anhanguera, você já tá aqui nas marginais, já tem todo o acesso pra trabalhar na cidade de São Paulo. Sem dúvida. Tem muita gente fazendo isso já? Sim, inclusive existem ônibus fretados que saem das portas ali próximas dos condomínios. Que vem direto pra São Paulo, isso é muito comum. Não precisa nem dirigir, olha. Preço à vista, R$ 84,700. Entrega em julho de R$ 99, depois a próxima em setembro. Em setembro, nós temos outra entrega. R$ 84,700. Esse preço à vista, mas pode ser financiado direto com a construtora em até 60 parcelas. Uma pequena entrada e depois 60 parcelas de financiamento. Visite a casa decorada, Jundiaí, de segunda a segunda das 9h19, saída 61 da Vinha Anguera. Rodovia João Cerezer, Jundiaí. Casas com três dormitórios, suíte e closet a partir de R$ 84,700. Telefone? 7392-9161. Residencial das Palmeiras.